Dentro da nova fase de concessão de aeroportos à iniciativa privada, a Secretaria de Aviação Civil habilitou 11 empresas para a execução de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e Salvador. Essas empresas terão 90 dias para apresentar os estudos de expansão e manutenção dos quatro aeroportos. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, será criada uma comissão para selecionar e avaliar esses estudos. Mais informações no site que aparece aí na tela. De Brasília, Carolina Becker.